Olá, hoje estamos no Palácio Nacional de Belém para mostrar o Museu da Presidência da República. O Museu da Presidência da República representa uma das mais importantes fontes de conhecimento e divulgação da história da República Portuguesa e da instituição presidencial. Partindo de um projeto inicial do presidente Antônio Ramalho Eanes, foi concretizado pelo presidente Jorge Sampaio, que o inaugurou a 5 de outubro de 2004. Reunindo um patrimônio anteriormente ameaçado pela dispersão e pelo esquecimento, o museu detém atualmente milhares de peças entre objetos pessoais, retratos, presentes de Estado e com decorações. O seu arquivo integra milhares de documentos que testemunham a vida pública e familiar da maioria dos presidentes da República. O relógio aqui exposto é um objeto pessoal do almirante Mendes Cabeçadas, que marca simbolicamente a hora zero da República e o início de uma nova fase da história de Portugal. A Revolução de 5 de outubro de 1910 inaugurou o regime republicano em Portugal. Na sua sequência, os novos dirigentes viram na redefinição dos símbolos nacionais, bandeira e hino, uma prioridade. A portuguesa, marcha composta em 1890, como protesto contra o ultimato inglês, foi consagrada como hino nacional em 19 de junho de 1911. Na mesma data, foi aprovada a bandeira. Com a Constituição Republicana de 1911, ficaram reunidas as condições para a eleição do primeiro presidente da República Portuguesa. A história da República Portuguesa divide-se em três ciclos. A Primeira República, a ditadura militar e Estado Novo e a democracia. Com papéis e poderes que sofreram alterações, consoante as constituições e as épocas, com mandatos que variaram entre dias e décadas, cada um dos presidentes influenciou a história da República Portuguesa. A Galeria de Retratos apresenta os retratos pintados de todos os antigos presidentes, dispostos pela ordem cronológica dos seus mandatos. Cada quadro tem valor documental e artístico. O regime republicano continua a tradição de retratar a figura do chefe de Estado. Para a jovem república, o retrato do presidente sublinhava a dignidade da função e reforçava o seu poder simbólico. Nem todos os retratos foram executados durante o exercício do cargo. Recentemente, tornou-se uma tradição de final de mandato. Columbano Bordalo Pinheiro pintou os quadros de Manuel de Arriaga, Teófilo Braga e Manuel Teixeira Gomes. O presidente da República é o chefe do Estado e o único órgão de soberania unipessoal de Portugal. Nos termos da Constituição, o presidente representa a República Portuguesa, garante a independência nacional, a unidade do Estado e o regular funcionamento das instituições democráticas. É o comandante supremo das Forças Armadas, tem poderes para dissolver a Assembleia da República, demitir o governo, nomear o primeiro-ministro e restantes membros do governo. Compete-lhe ainda promulgar ou vetar as leis que são propostas pela Assembleia da República e pelo governo e decidir da convocação ou não dos referendos nacionais. As visitas de Estado constituem ocasiões privilegiadas de reforço das relações diplomáticas, econômicas e culturais entre as nações. No âmbito das visitas realizadas entre chefes de Estado, ocorrem habitualmente trocas de presentes. De valor simbólico, essas ofertas comportam também significados culturais, históricos ou econômicos do país que representam. A salva comemorativa da chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, confeccionada em prata, e o Forset Veritas, confeccionada em bronze e pedra de alabastro, foram oferecidas ao presidente Antônio José de Almeida em sua visita de Estado ao Brasil em 1922. A carapaça de tartaruga pintada a óleo foi oferecida por Juscelino Kubitschek ao presidente Francisco Craveiro Lopes, durante visita de Estado ao Brasil em 1957. A lei é omissa quanto à propriedade dos objetos recebidos no exercício das funções presidenciais. Na Primeira República, os presentes que resultaram das poucas visitas oficiais, prática diplomática então menos frequente, acabaram por integrar coleções particulares. Durante o Estado Novo, alguns dos objetos mais significativos foram doados pelos presidentes aos museus nacionais. É com Antônio Ramalho Eanes que se inicia a musealização dos presentes de Estado, prática que ganha novo impulso com a Constituição do Museu da Presidência da República, que reúne um conjunto significativo de ofertas até então dispersas. O presidente da República é, por inerência, o grão-mestre das ordens honoríficas portuguesas, usando como condecoração exclusiva a Banda das Três Ordens. Na qualidade de grão-mestre, concede todas as condecorações e superentende na sua organização e funcionamento. As ordens honoríficas ou de mérito concretizam a forma mais elevada de reconhecimento público por serviços relevantes que uma pessoa ou instituição prestou em benefício do país e da comunidade. Atualmente, o presidente da República é grão-mestre de nove ordens honoríficas, cada uma delas destinada a um âmbito específico de empenho e contributo. Encontram-se organizadas em três grupos, as antigas ordens militares, as ordens nacionais e as ordens de mérito civil. E terminamos por aqui a nossa visita ao Museu da Presidência, um lugar que divulga a história e as ações da presidência na sociedade portuguesa e internacional. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti